Homem acusado de matar uma jovem em Joinville e presta depoimento à polícia. Pais e amigos clamam por justiça. Que ele não seja solto. Que ele não vai trazer ela de volta. Mas pelo menos ele não vai fazer outra vez, outra coisa, outra vítima. Homem é preso acusado de abusar sexualmente da própria filha de 12 anos. Festa do Cabide, PRF Flagrevento na BR-116, com bebidas, drogas, prostituição e som alto. Integração entre ônibus, operação do Procon revela que sistema não está funcionando na capital. O consórcio será notificado ainda hoje e terá um prazo de 10 dias para prestar esclarecimentos. Número de focos do mosquito da dengue quadriplica em Balneário Camboriú. Os fortes calores ali do verão, no início do verão, ali de janeiro e fevereiro, foram fatores que contribuíram. Pesquisa revela Florianópolis como a capital onde a população mais pratica atividades físicas. O que me motiva primeiramente é presenciar a natureza. Tem a pista adequada. Caminhadas, exercícios físicos. Pratico esse tipo de esporte todos os dias. Isso e muito mais agora no Notícias da Redação. Olá, boa tarde. O homem suspeito de matar a jovem Mara Tayana Decker já fez o depoimento à polícia. Ele chegou na noite de ontem em Joinville e revelou como cometeu o crime. O segurança Leandro Emílio da Silva Soares se apresentou na tarde de ontem em Navegantes, litoral norte catarinense, na mesma delegacia que foi denunciado pela própria mãe. Ele foi transferido imediatamente para Joinville, onde chegou por volta das 7 horas da noite. Parentes e amigos de Mara Tayana Decker se reuniram em frente à central de polícia para protestar contra o suspeito e pedir por justiça. Justiça! 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 Como é que existe isso? Cadê meu direito? Cadê meu direito? Cadê minha filha? O direito? O bandido tem direito. Minha filha não teve um direito. Ele fique preso aqui em Joinville. Não lá na terrinha da mãezinha dele, não. Aqui em Joinville e que ele pague o que ela fez. O que ele fez dentro da cadeia. O suspeito procurou esconder o rosto o tempo todo e diante das câmeras se calou. Silêncio que foi interrompido pouco tempo depois ao ser interrogado. O depoimento de Leandro Emílio da Silva Soares durou cerca de duas horas. No interrogatório, ele confessou o assassinato, mas negou que tivesse cometido abuso sexual. Amostras de material genético dele foram coletadas para confrontar com o material que foi coletado da vítima. A jovem foi esganada até a morte e em seguida esquartejada na casa dele. Aí deu uma gravata, um dos braços segurou o pescoço da vítima e na sequência usou a gravata que ele usa em serviço para estrangular a vítima. Leandro alegou que Maratayana era conhecida da ex-mulher dele e que foi provocado pela jovem e agredido com tapa. Ele então revidou com um puxão de cabelo. Mesmo assim, os dois foram entrados juntos em um táxi e ao chegar na casa do segurança, ela teria saído do carro para continuar os insultos. A versão apresenta muitas divergências do que foi apurado até agora pela polícia. A ex-mulher e uma ex-namorada já foram ouvidas e confirmaram o perfil agressor dele. Então pode-se dizer que ele só contou aquilo que é conveniente para ele, né? Criou uma versão fantasiosa para só o que é conveniente para a defesa dele. Leandro está no presídio de Joinville e deve ser indiciado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Com a divulgação da imagem dele, uma mulher entrou em contato com a polícia e afirmou ter sido abusada por ele na mesma casa em que o corpo de Maratayana foi encontrado. O caso também será investigado pela polícia. E depois de várias denúncias e 15 dias de investigação, a Polícia Rodoviária Federal de Lages flagrou uma festa, conhecida como Festa do Cabide, acontecendo às margens da BR-116. O evento proibido, realizado por jovens, mistura bebida, prostituição, drogas e som alto. As marcas deixadas no chão, no local onde a festa ocorreu, mostram o tamanho da imprudência realizada bem ali, ao lado da BR-116 em Lages. Várias garrafas de bebidas alcoólicas, sacos plásticos e copos descartáveis ficaram jogados por todos os lados. No último final de semana, a PRF conseguiu flagrar a ação. 17 veículos e cerca de 50 pessoas participavam do evento, conhecido como Festa do Cabide. No local, jovens embriagados colocavam as suas vidas em risco e ofereciam perigo a quem trafegava na rodovia. Segundo o inspetor, foram 15 dias de investigação, depois de receber pelo menos 5 denúncias. Havia no local 17 veículos, dos quais 14 foram retidos. Sendo que desses 14, 11 desses motores, desses veículos estavam embriagados, haviam ingerido bebida alcoólica. O local é uma curva, então se a pessoa ingere bebida alcoólica, vai sair de lá. Como nessa noite havia muita neblina, então o risco de um acidente grave é muito grande. A Festa do Cabide geralmente ocorre próximo às rodovias. Bebedeira, som alto, drogas e prostituição são alguns dos ingredientes da festa proibida, que para despistar a polícia não tem um lugar fixo para ocorrer. Como as autoridades vão tomando conhecimento, começam a agir e eles mudam de local sempre para tentar evitar a fiscalização. Um relatório deve ser encaminhado ao Ministério Público Federal. As pessoas que tiveram os carros apreendidos respondem a um termo circunstanciado. A festa do Cabide é comum na região. Na maioria das vezes é realizada por jovens que veem a oportunidade como uma alternativa de diversão. Mas promover eventos próximos às rodovias é perigoso e por isso só é permitido com autorização dos órgãos competentes. E depois do intervalo, a operação do PROCON revela que sistema de integração entre ônibus não está funcionando na capital. O consórcio será notificado ainda hoje e terá um prazo de 10 dias para prestar esclarecimentos. E ainda, o número de focos do mosquito da dengue quadriplica em Balneário Camboriú. Os fortes calores ali no início do verão, ali de janeiro e fevereiro, foram fatores que contribuíram. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta ao vivo, agora uma hora e treze minutos. Vamos dar uma olhadinha como está o trânsito na capital neste momento? Nas pontes que ligam ele e continente, um trânsito um pouco mais intenso na ponte Pedro Ivo, que dá acesso ao centro da cidade. Já na ponte Colombo Salles, que segue em direção ao continente, o trânsito flui com tranquilidade. Neste momento, 25 graus em Florianópolis. Uma operação do Procon realizada na capital comprovou que o sistema de integração entre os ônibus não está acontecendo. O consórcio responsável pode ser multado. Com o cartão do Vale Transporte, o passageiro tem o direito de utilizar mais de um ônibus no período de duas horas. E só paga uma tarifa de R$ 2,70. Não sabia. Não sabia que podia pegar Vale. Nunca vi. Não sei, na verdade, se está funcionando. O processo de integração deveria começar a funcionar a partir do dia 1º deste mês. Com base em um acordo feito entre a Prefeitura e o consórcio Fênix, que passou a administrar o sistema do transporte coletivo de Florianópolis. Mas ontem, a fiscalização do Procon comprovou que isso ainda não está acontecendo. Resolvemos, assim, adiantar essa fiscalização por conta de algumas solicitações chegarem até o Procon. Nós verificamos que isso não está acontecendo. O consórcio será notificado ainda hoje e terá um prazo de 10 dias para prestar esclarecimentos. Depois disso, o Procon vai decidir se aplica a multa. O valor é calculado com base no faturamento. O órgão de defesa ao consumidor ainda esclarece. As pessoas que pagaram mais de uma tarifa podem pedir o ressarcimento do valor gasto à nova administradora do serviço. Se isso não acontecer, podem procurar o Procon. Já o advogado do consórcio Fênix, alega que a associação tem o prazo de 180 dias para assumir a administração que será em novembro. Ele nega que houve um acordo para o processo de integração começar este mês. O consórcio assumiu o contrato dia 30 de abril com o compromisso de que a partir de 1º de novembro assumiria todo o serviço de transporte coletivo da Grande Florianópolis. Enquanto não houver essa transferência do serviço para o consórcio, o consórcio não pode fazer qualquer alteração do sistema, qualquer compromisso que esteja previsto no contrato. E as alterações no transporte coletivo da capital podem causar paralisações relâmpagos no serviço ainda esta semana por conta da possível demissão de cobradores. Uma reunião marcada para o início da tarde de hoje deve definir se o sindicato mantém as paralisações acordadas em assembleia na semana passada ou não. Por enquanto, o transporte segue sem alteração. E aumentou em quatro vezes o número de focos positivos de dengue em Balneário Camboriú. Verão intenso e descuido dos moradores podem ser as causas da proliferação do mosquito. Claudete é agente do programa de combate a dengue em Balneário Camboriú. A rotina intensa de fiscalização de casa em casa tem como objetivo monitorar pontos que sirvam para a procriação do Aedes aegypti. Se for um apartamento, a gente pergunta se dentro do apartamento ela cultiva planta, aquários, a gente pode dar uma olhada, né? Informa que o número de foco que a gente tem na cidade ou mais próximo do imóvel que a pessoa está morando. Se for uma residência térreo, a gente pergunta sobre a caixa d'água, como é que ela fica, se é possível a gente olhar, ver se ela está bem fechadinha. Todo este trabalho acontece há bastante tempo e deve ser intensificado. Em todo o ano passado foram registrados 30 focos positivos de dengue em Balneário Camboriú. Neste ano, já são 128. A questão da temperatura que nós tivemos, os fortes calores ali no verão, no início do verão ali de janeiro e fevereiro, foram fatores que contribuíram, né? Embora nesses dois meses ali, janeiro e fevereiro, foram pegos só 14 focos, houve um período de estiagem, a gente acredita que o mosquito deve ter chegado, foi fazendo postura nos depósitos das residências. A partir do início de março, quando começou a chover ali, pós-carnaval ali, começou a detectar os focos e aí na varredura do bairro começou a aparecer vários focos. Embora o número de focos tenha aumentado, ainda não foram diagnosticados casos da doença no município. Mas não foi apenas Balneário Camboriú que registrou um aumento no número de focos de Aedes aegypti em Santa Catarina. Aqui em Itajaí, já são 26 pontos positivos em apenas quatro meses. Em todo o ano passado, foram registrados apenas três. Em Joinville, o número também já ultrapassa aquele contabilizado no ano anterior. 116 em 2014 contra 95 em 2013. Mas a situação mais grave acontece em Chapecó. De janeiro a abril, foram contabilizados mais de 1.800 focos de dengue no município. Em 2013, esse número chegou a 1.089. No estado, já foram confirmados mais de 3.200 focos da larva do mosquito desde o começo do ano. Em 2013, foram 2.384 focos. Desde janeiro, 21 casos da doença foram diagnosticados em Santa Catarina. Em 2013, este número chegou a 255. O Brasil conseguiu erradicar uma praga responsável por causar sérios danos às maçãs. A partir de agora, o país passa a ser o segundo no mundo livre da doença. Conhecida pelos produtores e especialistas da área, a praga Cídia Pomonela já foi responsável por muitos danos na fruticultura catarinense. Segundo esse agrônomo, é a pior praga que afeta a cultura da maçã. Essa é uma praga, um inseto que causa um dano severo na maçã. Praga que exige o uso de inseticidas e aumenta muito o custo de produção. Desde 2011, o Brasil vem tentando erradicar essa praga e hoje está livre dela. O ministro da Agricultura esteve em São Joaquim, na Serra, para assinar o certificado de erradicação da Cídia Pomonela, nos pomares catarinenses. Com a certificação, o Brasil passa a ser o segundo país no mundo livre da praga. O primeiro foi o Japão. A partir de agora, para comercializar maçã para o Brasil, os outros países terão que passar por uma fiscalização sanitária. Consequentemente, o Ministério da Agricultura vai exigir uma barreira sanitária mais firme nessa questão, tendo em vista que nós estamos livres aqui no Brasil. Então vai fortalecer o mercado interno, no sentido de nós consumirmos o que nós estamos produzindo e também ter uma chancela a mais para exportar com valor agregado. A notícia agradou os fruticultores que já vinham comemorando a safra desse ano. Santa Catarina é a maior produtora de maçã do Brasil. Só nessa safra foram colhidas 530 toneladas da fruta. Agora, com as novas normas, a expectativa é que melhore ainda mais. Os produtores de maçã estão otimistas. O produtor é muito bom, porque você vê reduzindo 200 mil toneladas de maçã aqui, vamos ter menos produto, o preço deve subir, né? E o produtor vai ficar muito contente, como já está esse ano, né? Oferece diversas atividades aos servidores do SUS. Ideia pioneira quer proporcionar mais qualidade de vida. E ainda a pesquisa revela Florianópolis como a capital onde a população mais pratica atividades físicas. O que me motiva primeiramente é presenciar a natureza. Tem a pista de quadro. Caminhadas, exercícios físicos. Pratico esse tipo de esporte todos os dias. É no próximo bloco. Em Araranguá, no sul do estado, um homem foi preso, acusado de abusar sexualmente da filha de apenas 12 anos. O crime foi gravado pelo próprio autor. Joaquim Marques Silvério, de 53 anos, foi preso por estupro de vulnerável. Um pendrive apreendido na residência dele, continha imagens dos abusos sexuais que ele praticava contra a própria filha, de 12 anos, enquanto ela dormia. Exames feitos no Instituto Geral de Perícias confirmaram o abuso. E a suspeita é de que ele ocorria já há algum tempo. E o médico constatou que há uma ruptura em Menau Antiga. Então, isso pressupõe que ela venha sendo molestada sexualmente há bastante tempo. O mandado de busca, cumprido na casa do suspeito, revelou os crimes. Ao chegar no local, policiais encontraram revistas pornográficas, camisinhas, uma arma de brinquedo e uma espingarda, além do pendrive. As roupas utilizadas pela menina durante os abusos também foram apreendidas. Determiu a atuação em flagrante de Joaquim pelos crimes de, inicialmente, de armazenar material de cunho pornográfico envolvendo uma adolescente, que inclusive sua filha, pela posse legal dessa espingarda transformada, né? E também pelo crime de estupro que ocorreu em dias anteriores. E ele próprio confessou que ele permitia que a sua esposa mantenha relação com o seu sobrinho, porque era uma fantasia. Joaquim já foi encaminhado ao presídio regional de Araranguá. Terça-feira com muitas nuvens e possibilidade de chuva em todo o estado. As temperaturas ficam entre 23 e 29 graus. Confira os detalhes na previsão do tempo. Na serra, muita instabilidade e pancadas de chuva. Máxima de 22 graus. Na região norte, chove entre a tarde e a noite. Temperatura de 29 graus. No oeste, nebulosidade e possibilidade de chuva. Termômetros marcam até 23. No Vale do Itajaí, muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo da tarde e à noite. Máxima não passa dos 26 graus. No sul, ar abafado com máxima de 29 graus. Há possibilidade de chuva. Na grande Florianópolis, instabilidade. Pode chover a qualquer momento. A máxima não passa dos 28 graus. Para melhorar a saúde do trabalhador do Sistema Único de Saúde, diminuindo as doenças ocasionadas pelo estresse, Chapecó está implantando um programa pioneiro no estado. Os trabalhadores agora terão mais de 20 atividades à disposição para realizar após um dia cansativo de trabalho. E o melhor de tudo, de graça. Marli é a enfermeira responsável por abrir esta unidade de saúde no bairro Paço dos Fortes. O dia dela é corrido. A profissional trabalha oito horas diária no atendimento ao público. A gente não tem muito tempo para pensar em outras coisas. O nosso dia a dia é bem puxado. A gente precisa fazer o atendimento. Mas depois de um dia puxado de trabalho, a partir de agora, ela vai ter um tempo dedicado para a própria saúde. A profissional que antes não tinha espaço na agenda para realizar uma massagem, agora poderá desfrutar desse novo programa, oferecido pela Prefeitura aos servidores. Acho que é relaxante, é muito bom. Depois de um dia todo de trabalho, a gente tem um pouco de cuidado, né? Alguém que cuide da gente também é muito bom. A ideia é pioneira no estado e o programa Saúde do profissional do SUS de Chapecó deverá disponibilizar, além das massagens, mais de 20 atividades entre hidromassagem, acupuntura, natação e pilates aos servidores públicos. São ações para melhorar a qualidade de vida dos profissionais, integrando harmonia e bem-estar no ambiente de trabalho, além de prevenir doenças ocasionadas pelo estresse. Esse servidor, esse profissional que sai todos os dias da sua casa, então, para cuidar das pessoas. Então, esse programa, ele é voltado, então, para cuidar de quem cuida, para o profissional do SUS de Chapecó. Rosana já fez a massagem relaxante e aprovou a ideia. É muito bom, é maravilhosa. Nossa, depois de um dia de trabalho cansativo, uma massagem assim é muito bom, bem relaxante, bom mesmo. A fiscal da Vigilância Sanitária acredita que o programa deverá incentivar os profissionais na prática de exercícios físicos e também melhorar a qualidade de vida e bem-estar no trabalho. Olha, espero que nos ajude mesmo a aliviar, pelo menos, as tensões que a gente tem no dia a dia, que dê uma relaxada para a gente continuar trabalhando. Quem escolhe fazer a massagem relaxante, essa massoterapeuta garante o bem-estar após um dia de trabalho. O próprio cuidado, o toque, tudo isso ajuda para promover um bem-estar, um relaxamento, um alívio da tensão do dia a dia, né? E uma pesquisa do Ministério da Saúde apontou Florianópolis como a capital onde a população mais pratica atividades físicas. Além disso, os moradores daqui se destacam pela alimentação saudável. 30% consomem frutas e verduras regularmente. Correr, caminhar ou pedalar são atividades corriqueiras para a maioria dos moradores de Florianópolis. Seja na ilha ou no continente, é comum presenciar pessoas de todas as idades se exercitando durante o dia. Fato que colocou a capital catarinense na liderança nacional no quesito população ativa, de acordo com uma pesquisa do Ministério da Saúde. Mas, afinal, o que leva tanta gente a sair de casa e praticar atividade física? O que me motiva, primeiramente, é presenciar a natureza, né? O clima que está agradável nesse período, né? Tem a pista de quadra para a gente caminhar, eu acho maravilhoso. Essa beira-mar preparada para isso propicia caminhadas, exercícios físicos, as academias ao ar livre. Moro em Florianópolis há 42 anos, há 45 anos, e eu pratico esse tipo de esporte todos os dias. Além da infraestrutura ao ar livre, Florianópolis também possui boas academias. Essa, por exemplo, tem mais de 900 pessoas inscritas. Uma cidade mais ativa, uma cidade com uma energia melhor, uma cidade mais saudável, né? Baixos índices de doença no sistema público de saúde, propensão no trabalho, as pessoas produzem mais. Outro fator relacionado à qualidade de vida apontado pela pesquisa diz respeito à alimentação, quesito em que Florianópolis também se destaca. 30% dos Florianopolitanos consomem frutas e hordaliças ao menos cinco vezes na semana, a maior proporção entre as capitais brasileiras. Fato que também ajuda a colocar Florianópolis entre as cinco capitais com o menor índice de obesidade no país. E nesse ponto, a qualidade e a diversidade dos alimentos são os grandes atrativos. As verduras são de boa qualidade, são bem frescas, e um preço também acessível. E como um círculo virtuoso, uma boa alimentação aliada à atividade física, garante uma melhor qualidade de vida. Se evita diabetes tipo 2, se evita problemas gerais do intestino, se evita problemas com pressão arterial, doenças cardíacas, a própria obesidade. E assim a gente encerra o Notícias da Redação de hoje e você fica agora com o programa Olhares. Uma ótima tarde para você e até amanhã.